Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para compartilhar mais um vídeo falar um pouquinho mais a respeito da gente, a respeito da caçadora e o Youtube é o único canal onde nós compartilhamos informações mesmo nós temos o Facebook, mas eu praticamente não acompanho o Facebook nós temos o Instagram, mas eu também não acompanho mas no Youtube sempre estamos aqui para ler o recadinho de vocês para ver o que vocês estão escrevendo, o que vocês estão comentando e sempre estou aqui para dar algumas informações para vocês e hoje eu vou passar mais alguns recadinhos para vocês é um negócio bem simples, mas fiquem aí que vocês vão gostar, tá bom? Então vamos lá para alguns recadinhos aqui para vocês muito importantes esses recados, viu? não deixem de assistir o vídeo até o final, pessoal, é muito bacana pessoal, estamos com um WhatsApp novo, tá? nosso WhatsApp novo é 011 esse WhatsApp é só para você mandar recado, para você mandar um áudio, mandar uma foto mas não serve para ligação então o WhatsApp nosso é 011 está aqui na descrição ou está no vídeo, tá bom? para você falar com a Sandra ou para você falar comigo você precisa ligar no 041 o 041 não tem mais o WhatsApp, tá? agora o WhatsApp é só o 011 isso é muito importante, tá? muito importante mesmo, novos contatos aí, tá bom? a respeito do sorteio, gente, nós já estamos com 2 mil comentários no sorteio e todo dia está crescendo aí, isso é muito bacana eu espero atingir 3.600 comentários para fazer o sorteio de uma caçadora 0, novinha, na caixa, tá? mas se não atingir os 3.600, nós vamos fazer de uma usada não tem problema algum gostaria de lembrar para vocês que é só 2 comentários para o perfil mais de 2 comentários, você é desclassificado se você ganhar então se você fez mais 2 comentários, vai lá e deleita seus comentários, tá bom? o sorteio, pessoal, vai ser ao vivo aqui comigo vou fazer ao vivo, eu nunca fiz sorteio ao vivo nunca falei de slime ao vivo então eu vou tentar fazer o meu melhor outra coisa, você pode aproveitar esse contato ao vivo comigo e fazer perguntas da caçadora, de chumbo, de supressor, de cilindro, de regulagem podem fazer as perguntas à vontade, tá? ah, um recadinho aqui o Wanderson Wanderson, como você fez um acerto diferenciado com a Sandra nós vamos mandar um modelo zerinho para você, tá? você vai receber um modelo zerinho, porque você foi um cara muito educado, muito bacana e fez um acerto diferenciado com ela então está aqui que você vai receber uma carabina zeradinha, tá bom? então tenha paciência aí que vai logo receber essa carabina pessoal, fala um pouquinho a respeito das caçadoras hoje nós vamos ter três modelos disponíveis na CO2 Brasil o modelo tradicional, como vocês conhecem com todas essas melhorias que eu já falei de ajuste de potência e tal e vamos ter também a caçadora AP a caçadora AP é uma caçadora com cano bem mais longo de 70 cm e com um cilindro grande, tá? com um cilindro grande com uma válvula regulada, como está aqui porém, se o cliente quiser uma válvula sem regulagem nós também vamos ter disponível então o cliente faz a escolha a válvula reguladora, a vantagem é que você deixa todos os disparos na mesma velocidade te permitindo mais precisão então com um cano comprido, longo com um supressor top que a gente está fazendo um supressor bem longo, robusto que a gente está fazendo para ela você vai ter precisão a 100 metros tranquilamente mas se você quer também uma carabina com muita força nós também temos aqui uma válvula já foi desenvolvida que vai gerar no mínimo 120 joules para vocês, tá? então vocês podem escolher eu quero essa válvula de 120 ou quero um cilindro regulado não tem problema algum porque o custo é o mesmo, tá? e nós também vamos ter uma caçadora sem o trilho superior não vai ter o trilho superior aqui vai ser o perfil baixo essa é a caçadora do perfil baixo, tá? então nós vamos ter esses três modelos a tradicional a AP, que é cano longo supressor parrum do top mesmo supressor para aguentar porrada mesmo e vamos ter o perfil baixo, tá? a pistola, pessoal, só vai ser por encomenda, tá? só por encomenda nós vamos trabalhar mais com pistola a pronta entrega por quê? porque a pistola é mais fácil de fazer a pistola se você encomendar ok, melhor que a pistola a gente corta a caçadora de perfil baixo né, perfil que vai rebaixar corta e se transforma na pistola então vai ser só por encomenda então vamos ter esses três modelos tradicional, como vocês conhecem a AP, que é cano longo cilindro grande cheio de paraternalha cheia de estrutura para precisão para tirar uma distância força, né? e vamos ter a perfil baixo que é uma carabina mais leve mais tranquila para você fazer os espados, tá? então são as três que vai ter e tem diferença entre uma e outra geralmente é um cano esse aqui é um cano que vocês já conhecem é um cano de 480 milímetros e o outro é de 700 milímetros que é de 22 centímetros a mais vou falar a respeito de uma curiosidade para vocês isso é uma coisa que eu vi na prática na prática eu não estou vendo isso eu não estou fazendo nenhum cálculo matemático físico astronômico, não eu estou falando assim na prática geralmente para cada centímetro que você aumenta no comprimento do cano no modo geral aumenta 1% então se você tem um cano de 480 milímetros igual a esse daqui e coloca um cano de 700 milímetros dá 22 centímetros de diferença 22 centímetros aumenta 22% a velocidade aproximadamente do tiro então se você mexer qualquer tipo de reculagem aqui você já aumenta 22% só de colocar o cano mais longo lembrando que é 1% cada centímetro então se o cano fosse de 55 centímetros para 48 centímetros dá 5, 6, 7 centímetros aumentaria 7% tá bom? então é assim cada centímetro que aumenta aumenta 1% é isso que eu vejo na prática tá? não é nenhum cálculo matemático que tal com mega power não é isso daí pessoal uma pergunta sendo constante posso usar o briche? posso usar o martelo dessa caçadora na caçadora antiga? não não pode mas a gente fez uma coisa melhor para vocês nós desenvolvemos um briche novo desenvolvemos um martelo novo e um percursor novo para vocês deixar a sua carabina antiga com ajuste de potência então logo a gente está lançando isso aí também um briche novo um martelo de dois estádios que você vai utilizar nas carabinas mais antigas entre astas que eu não considero mais antigas ou modelo antigo para você também ter ajuste de potência então você não vai ficar perdido se não falar meu Deus a carabina está antiga não você vai ter também o ajuste de potência na sua carabina aí bem sossegadinho vai tirar igual vai ter praticamente o mesmo desempenho dessas aqui tá bom? pessoal a respeito do consórcio vou falar uma coisinha para vocês eu vi que teve muitos comentários aí no vídeo anterior eu vou falar uma coisa para vocês a Sandra tem um cadernão que é uma coisa de confiança tá? ela tem acho que uns 15 clientes que já compraram carabinas assim vão pagando por mês tipo um crediário todo mês deposita um pouquinho todo mês deposita um pouquinho quando termina de depositar o valor da carabina geralmente a gente despacha ele vai ter uns 15 clientes assim nunca deixando de entregar nenhuma carabina e também nós nunca tivemos nenhuma desistência tá? então tem esse crediário sim dentro da sala do Brasil é direto com a Sandra a Sandra que controla todo mês ela anota no caderninho dela lá o quanto a pessoa pagou às vezes tem meses que a pessoa deposita 100 às vezes tem meses que a pessoa deposita 200 às vezes 200 500 e de acordo o cliente vai depositando vai quitando a conta dele com a Sandra ou com a sala do Brasil chega num ponto que ela pega despacha a carabina e a pessoa fica feliz pra caramba porque está pagando o preço à vista só que está pagando aos pouquinhos geralmente te manda algum brinco pela confiança por tudo e só entrar em contato com a Sandra que ela faz isso pra vocês pode ficar sossegado bom pessoal outra coisa outra coisa que eu tenho que perguntar é o seguinte poxa vida e agora não trava mais o brinche e tal melhor que eu colocar o chuco lá pode separ meu dedo pode pode sim se você abrir aqui assim e for colocar o chuco puxar o gatilho meu amigo você pode perder uma pontinha do dedo só que você é o seguinte meu amigo isso é um marmanjão acima de 18 anos de idade se você souber operar uma carabina de pressão pelo amor de Deus você não serve pode operar nem discreto tá bom porque discreto eu acho que é pior do que carabina de pressão então se você vai colocar o chumbinho não coloca o dedo no gatilho ok coloca o chumbinho fecha e vou falar uma coisa pra vocês porque tem que a gente ficar surdo aqui você tem um parto pequenininho que eu filmo pra vocês a hora que dá o espalho assim o ar vai ele é guarda ignoridamente ele fica surdo o troço é isso eu acho que nem tem arma tá com 50 bar de pressão o troço tá bruto demais pessoal o seguinte muita gente pergunta assim quando é que eu vou colocar o pessoal quando é que vocês vão colocar um magazinho na caçadora olha não já fizemos o desenho nós já fizemos o projeto porém o próprio projeto o próprio desenho eu já vi que tem muitas falhas muitos problemas em você colocar um magazinho na caçadora tá então pra não continuar com esses problemas a gente resolve não fazer isso se alguém algum por exemplo Air Force fizer se a Game Power fizer se o pessoal lá da Ásia fizer um magazinho que a gente consiga resolver falar não realmente o magazinho funciona realmente é assim a gente pode tentar fazer mas os problemas que nós já vimos no desenho no projeto em colocar um magazinho não compensa é financeiramente inviável financeiramente é improvável de colocar pode acontecer vários problemas que não está previsto então assim você quer uma carabina com o magazinho olha infelizmente a caçadora não vai sair tão já com o magazinho porque a gente não confia em colocar o magazinho dentro mas geralmente a gente consegue resultados melhores para os nossos concorrentes tá bom caçadora é caçadora caçadora sempre vai continuar sendo caçadora e caçadora é a melhor PCP do Brasil pessoal muito obrigado e até a próxima Música 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 Legenda Adriana Zanotto